Fisiculturista, salve salve internauta, minha gente amiga, mais uma notícia aí muito triste Fisiculturista, campeão, faleceu de covid no Paraná, meu Deus do céu, que doença é essa minha gente amiga Que doença é essa? Roberto Gervásio, 40 aninhos, faleceu no último sábado vítima de complicações da covid-19 O fisiculturista estava internado em Curitiba, no Paraná, há 21 dias A vítima teve 75% dos pulmões comprometidos pela infecção do coronavírus, de acordo aí com sua família Cerca, minha gente, de 75% do pulmão ficou comprometido Não tinha comorbidade, pois sempre foi uma pessoa muito cuidadosa Foi uma surpresa, minha gente, já que ele não bebia, ele não fumava e seguia uma alimentação de atleta Foi algo bem inesperado, meu Deus do céu Segundo aí, esse relato, segundo a própria família do rapaz Caramba Kelvin Tavares, irmão de Roberto, falou muito bem aí em relação ao irmão que faleceu Dizendo que ele não bebia, ele não fumava, seguia uma alimentação de atleta Enfim, minha gente, essa doença é um mistério, ninguém entende, é uma loucura Entendeu? É uma loucura Ninguém sabe o que vai acontecer se ela chegar em você Ninguém imagina, ninguém sabe, você não sabe, ninguém sabe